Oi queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo especial aqui no canal Olhei o LGBT e hoje eu vou encerrar aqui uma saga de alguns vídeos que eu fiz pelas paradas do orgulho da Europa que em 2016 eu viajei para Pride London, em Londres, depois eu fui para Madrid e de Madrid eu peguei um trem e fui direto para Barcelona, eu nunca tinha ido em nenhuma dessas cidades e hoje eu quero compartilhar com vocês como foi essa última parada dessa minha viagem que foi passar alguns dias em Barcelona e viver a parada do orgulho lá então agora vejam essa minha última etapa, minha última parada dessa viagem de 2016 com a parada do orgulho de Barcelona hoje eu estou há uma hora em Barcelona, já passei na La Rambla, que é uma avenida enorme, muito famosa e até agora eu não tinha visto nenhuma bandeirinha nem nada com relação à viadagem mas numa ruazinha solta eu acabei de ver, claro que tem que ser um sex shop mas a primeira bandeirinha vista aqui em Barcelona para quem é um nerdzinho como eu e adora livros, eu acabei de sair de uma livraria incrível que é essa aqui, Antinops, na... não sei a rua a carreira de casa nova, gente, é simplesmente incrível tem tudo de viado possível e inimaginável livros infantis, de livros adultos, de DVD, de livros de foto, guias turísticos tem tudo, vale muito a pena então se você vier para Barcelona, na Pride ou não e quiser, enfim, um pouco da literatura e cinematografia e fotografia gay venha nessa livraria com certeza não tem nada a ver com a parada a gente não podia ter isso aqui em todo o banheirinho, de todas as boates, do Rio de Janeiro né, para a gente chegar e botar a cervejinha e depois de o que for vamos passar por quatro nights, que chegou a hora da quinta night porque a parada não falha vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Se inscreva no canal. Estou agora chegando na praia pela Marmela, que me disseram que é a praia onde as bichas se reúnem. Então agora, só que ela é um pouquinho longe de Barceloneta e eu estou fazendo a pé. Mas é bom porque está dando pra ir uma praia atrás da outra e as praias são ótimas. E aqui só escurece 10 da noite, então é perfeito. Mas vamos ver se a concentração colorida é alta nessa praia. Realmente a praia Marmela é cheia dos viados. Tem esse barzinho aqui atrás que é o Big Gay. Só isso já diz tudo. E não dá muito pra filmar lá, porque é uma praia de nudismo também. Então tem muita gente, digamos, bem à vontade. E eu não vou filmar lá. Mas realmente existe essa praia em Barcelona. Vem aqui. E se quiser, fique como viemos ao mundo. Depois de finalmente procurar milhões de lugares viados de onde estava acontecendo a parada aqui em Barcelona, eu achei esse parque de diversões gay. Olha que fofo. Na parada gay tem o Pride Kids com lugar para as crianças virem ficar brincando. Porque não tem nada de mais em crianças estarem aqui nesse espaço. Tem criancinha com cores da bandeira trans no braço, dançando. Vê se isso não é evolução. Pelo amor de Deus. O que eu posso dizer é que é uma área de diversão. Então tem cerveja, meio estilo Rock in Rio. Tem lugar pra comer, cachorro quente, podrão. Tem mesinha pra sentar também. Agora, por incrível que pareja, são 8h30 da noite. A noite em Barcelona é assim. E vai começar agora o concurso de drag. Então agora eu vou lá para o palco principal para saber como é esse concurso de drag. Mas antes eu vou passar no banheiro com esse lindo lugar de bandeirinhas. Mas antes eu vou passar no banheiro com esse concurso de drag. A vida mental é fruta! A vida mental é fruta! 3, 2, 1... Já está aqui a fiesta de la espuma. En el 16e, Chica B. É ruim, bicho, porra! É ruim, bicho, porra! A última parada, pelo menos por enquanto, dessa viagem. Tem uma concentração na Praça de Espanha agora. Que a gente vai seguindo a partir daqui às 5h. A gente sai andando e vai até lá onde eu estava ontem com banho de espuma na comemoração e tal. Estou chegando na Praça de Espanha, ali atrás já tem uma multidão e já dá para ver muita gente com bandeirinha da fluiris, com roupa da fluiris. É um sol muito forte, venta mais do que Madrid, então é mais agradável, mas passe protetor, porque eu estou me protegendo atrás do sinal do sol. Agora sim, está aqui na concentração, agarrado de Belandro, Belandro para começar o trio elétrico para ir atrás. Qualquer pessoa pode participar, qualquer pessoa pode andar e aqui atrás estão os trio elétricos. Não tinha madri, mas aqui tem, então vai ser meio carnaval. Bom, ainda não começou, acabei de passar dentro dos carros. São vários carros, música bom, bom! Muita gente, muita animada, cheia de fluiris e vários caras de dois toques com a linha de esmirrar água. Porque aqui é um calor as pessoas fazendo isso o tempo inteiro, graças a Deus. Água na cara! Olha esse carro maravilhoso! Gente, eu amo, eu amo! Eu queria muito ir nesse parque aquático, gente, nesse calor. Agora, me jogar aqui dentro. Mas olha aqui atrás que é a vista completa de todos os carrinhos da Parada de Barcelona. É dessa esquina até aquelas torres. Gente, vai ser babado! Tchau! Tchau, 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 tchau! Gente, vendo toda essa caminhada, a única coisa que tento dizer é que nem conseguiria falar o Gustavo, vão ser muito viados, muito viados pra sempre! Daqui a pouco a galera toda chega aqui e aqui é o encerramento! Então daqui a pouco temos a conclusão da Parada de Barcelona! Música Parada de Barcelona Doce , por favor, onde está Alicia? Você知99 que é o amor de minha vida? Música Basta de frente! Vai fazer um boi, vai fazer um boi Ah, eu vou fazer um boi Claro que depois da parada a viagem não podia acabar Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi conhecer Sidias que é uma cidadezinha aqui perto de Barcelona que você pode pegar um belo trem e chegar lá E ela é super gay friendly Ela tem várias praias gays Então eu vou descobrir o que que é Claro que eu podia ir de trem Mas eu resolvi ir De barco Quer dizer, é quase uma barca, né? Pra quem viveu tanto o Rio Niterói, acho que eu me acostumei Já já eu chego lá Gente, olha essa Água do Mediterrâneo Olha isso Olha isso Acabei de passar por uma lojinha Que é roupas para viados Aí eu acabei de também cruzar Com um negocinho de morrito Com um cartaz Olha só, deixa eu andar rápido Pra não ficar chato o vídeo Que é aqui, com certeza É um barzinho que recebe a galera LGBT, porque tem um cartazinho De arte LGBTI E no finalzinho dessa rua Tem uma bandeira do arco-íris E Exatamente dois bares do lado Quer dizer, um bar do lado Eu já achei Lady Diamond Essa drag Que deve ser maravilhosa Show de drag aqui do lado E no lugarzinho Aqui do lado Carrossel Que eu não sei o que que é Que é um carrossel Que também tem uma bandeirinha de arco-íris Ou seja, é praticamente uma buziz viada Ai gente Vale muito a pena E tem guia Cities Gay Guia Tem um guia Você pega na lojinha de graça De tanta coisa gay que tem aqui De lojinha De restaurante De bar De sauna Acredita? É nesse nível E mais uma ruazinha Com arco-íris Aqui e lá atrás E agora sim Nós chegamos Na praia viada Assim como na farm É bem fácil Deificar Qual é a praia Digamos que ela é bem sinalizada Passarodona Agora vamos ver Como é essa praia Vinhada Em Cities Bom, além das bandeirinhas Mega fofas Aqui na entradinha Não tem como não achar Que o Mediterrâneo É maravilhoso Gente, olha essa vista Olha essa praia Esquece meu cabelo Pra cima Mas é muito paradisíaco É esse comecinho de praia E essa prainha também Bossa Bossa rodona Algo por aí Que é a praia gay Agora eu vou curtir um pouquinho E teve boatos De que eu tava na pior Você só tá na pior Porra Que quer dizer Tá bem, né? Ai meu Deus Chegando agora Nesse paraíso Em Cities Na Espanha A última noite Na Europa É até difícil Falar alguma coisa Depois de tantos dias Viajando Depois de Literalmente Sei lá Acho que hoje faz 22 dias Londres Madrid Barcelona Hoje Cities Aqui do ladinho de Barcelona A viagem da Pride Foi incrível Conhecer todas as paradas Andar na parada de Londres Andar na parada de Madrid Agora em Barcelona Vim pra Cities É muito bom ver que o mundo é maior mesmo Assim, por mais clichê que isso seja Muito feliz Muito realizado Muito emocionado Muito grato Pelos caminhos que me possibilitaram Fazer uma viagem dessa E eu tenho certeza Que muitas outras virão E é isso Muito feliz Muito, 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 muito feliz Obrigado 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 Obrigado